Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lia Jaburi e vou apresentar mais um episódio especial de Meia Noite Pequim barra socialismo do século XX. Bora lá? O assunto do momento é a presença militar russa em territórios ucranianos até então, mas com massiva presença da população russa que recentemente proclamaram duas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e ao reconhecer essas repúblicas populares de população majoritariamente russa foi assinado um tratado de amizade em que se previa a ação militar russa para proteger as populações civis dessas regiões. Então acho que esse é um ponto interessante a se colocar por conta de que está havendo algo que ninguém diz na televisão até agora, nenhum especialista colocou as coisas nesses termos. Um verdadeiro massacre de populações russas nessas regiões por forças militares da Ucrânia. Então a proclamação da independência dessas repúblicas mais o auxílio militar russo a essas populações civis configura a muitas pessoas um ataque russo aos territórios ucranianos. O que pouca gente está prestando atenção e está colocando na mesa de debate, primeiro que o assunto Ucrânia-Rússia não está dividindo opiniões no campo progressista. O campo progressista em massa está tomando o lado, está tomando o partido da OTAN, até ao menos se dá o alto direito de estudar realmente o que acontece naquela região há pelo menos 4, 5 séculos. A Ucrânia sempre foi parte da Rússia, aliás, a Ucrânia é uma invenção da própria União Soviética, como diz o Putin, a civilização russa nasce na Ucrânia, mas essa é uma outra discussão que fica para um outro momento, para os especialistas em história, que poderíamos fazer em outro momento. O fato é o seguinte, qual é o histórico do que está acontecendo? Primeiro, a União Soviética acabou em 1991, e o único acordo verbal que existe para aquele momento, e é anterior para a unificação da Alemanha, é que o Pacto de Varsóvia, que era o pacto militar que os países socialistas, nucleares da União Soviética se mantinham, ele seria dissolvido com as garantias de que a OTAN não avançaria sobre os territórios do antigo Pacto de Varsóvia. A grande questão é que, desde a década de 90, mesmo com governos ultraliberais e ultraconservadores na Rússia, até hoje, esse avanço da OTAN para a fronteira da Rússia nunca cessou. Sempre é bom lembrar que a União Soviética, a Barra Rússia, perde quase metade do seu território, 5 milhões de quilômetros quadrados de conflito da União Soviética, e perde 150 milhões de pessoas. Ou seja, a desintegração da União Soviética fragiliza absurdamente a Rússia, e o Ocidente trata de expandir as suas fronteiras militares à fronteira da Rússia. Evidentemente, você chega ao ponto em que você passa, a partir dos anos 2000, a ter um governo que vai colocar ordem na casa, vai pedir o cumprimento dos acordos feitos, e desde então o Putin tem avisado de que não ia tolerar mais a expansão da OTAN às suas fronteiras. Mesmo ele avisando isso, que é o direito particular dele, assim como os Estados Unidos teriam o direito de ficar ressabiados com a elevação da presença militar russa ou chinesa nas fronteiras do México com os Estados Unidos, e mesmo do Canadá com os Estados Unidos, a Rússia se colocou no direito de colocar um ponto final nessa questão. O primeiro sinal dado, claro, que eu acredito ser um sinal do que seria uma nova ordem mundial a partir daquilo, foi dado com a ocupação militar russa nos territórios da Ossetia, da Aldeça, em Falsinan, em 2014, quando a Geórgia está negociando, junto com a Ucrânia, sua entrada na OTAN. E, mais recentemente agora, com essa presença militar russa em territórios onde vivem civis étnicos, russos étnicos dentro da Ucrânia. Qual que é a novidade dessa história toda? Primeiro que eu não tenho a menor dúvida de quem está com a ocasião nessa história. Quem está com a ocasião nessa história é a Rússia, porque a Rússia tem motivos de sobra e históricos, desde a invasão sueca, repelida nos anos 1600 até hoje, até a França ter invadido a Rússia, a Alemanha ter invadido a Rússia, a Polônia ter invadido a Rússia, ou seja, a Rússia foi invadida por vários países o tempo inteiro, a Rússia tem os seus motivos históricos que envolvem a segurança nacional e eles estavam somente pedindo para parar com essa expansão da OTAN. E os americanos e a própria Barra OTAN, em nenhum momento dessa história, colocou em questão a possibilidade de negociar a não integração da Ucrânia na OTAN, que seria praticamente uma declaração de guerra à Rússia. Muito pelo contrário, os americanos continuaram a dobrar aposta nessa história por conta de vários motivos. O primeiro deles é que existe uma questão de abastecimento de gás natural na Europa e somente a Rússia é o país capaz de fazer isso, ou seja, a energia é um ponto crucial nessa discussão que envolve essa atual empreitada militar que ocorre naquela região, as provocações da OTAN, etc. Porque os americanos querem também ser os provedores de energia para o Shell Gas para a Europa Ocidental. Então existe uma disputa geopolítica que envolve a Europa, em torno de quem vai abastecer no futuro a Europa. E a Alemanha tomou uma decisão estratégica do gás natural ser a sua matriz energética limpa a ser utilizada, o que significa que a Rússia é o único país do mundo capaz de prover da Alemanha e toda a Europa de todo o gás natural necessário para a sua reprodução material. Ou seja, isso coloca uma vantagem estratégica da Rússia que os americanos não têm de forma imediata. Então tudo o que aconteça naquela região para fins de desestabilização, ela é muito bem-vinda para a OTAN. Ocorre avisos prévios o tempo inteiro, ou seja, americanos o tempo inteiro marcando data da invasão, até fizemos um vídeo falando da desmoralização do Ocidente, ou seja, toda hora marcando uma data para invasão e a invasão não acontecendo, e umas sete, oito vezes, e no dia, na última quarta-feira, a Rússia acaba entrando nesses territórios, acaba desmobilizando toda a força aérea da Ucrânia e certamente não vai até Kiev porque não quer. Ou seja, é apenas um grande recado que a Rússia dá nessa história é essa ocupação militar. O que fica também dessa história toda? Eu acredito que nós temos que observar com uma visão de totalidade de conjunto para que nós não caiamos num discurso fácil de nem Putin nem OTAN, porque o Putin é um conservador russo, etc, 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 e a OTAN é uma boazinha, etc, etc. Não. O que mais tem me envergonhado é ver professores serem entrevistados na televisão, alguns mostrando o lado russo da história e sendo xingados, como aconteceu com um colega nosso, que o Jorge Pontual foi super mal educado com ele por ter colocado apenas o lado russo na história, e muitos professores de RI que deveriam ser cientistas e capazes de entregar soluções para a paz, pedindo sanções econômicas contra a Rússia. Ou seja, o que está acontecendo nesse certo momento está caindo a máscara liberal, liberal entre aspas e progressista, quando se trata de enfrentar pelo menos dois países aí, que são pontos fora da curva da ordem internacional estabelecida pelos Estados Unidos, que é a Rússia e a China, que são dois países com a russofobia e a sonofobia, é altamente presente nas ciências sociais humanas do Ocidente, assim como mesmo no próprio campo progressista político. Então, não existe, eu não vejo motivo nenhum para ver duplicidade de opiniões por parte do campo progressista no que cerne a questão da Ucrânia. O que acontece que pouca gente, que pouca gente, aliás, ninguém está comentando. Primeiro, a Ucrânia tem um golpe de Estado de 2014, onde entra no poder um governo amplamente anti-russo e de extrema-direita, como se fosse um bom Jair Bolsonaro fosse eleito presidente da Rússia. Mas não somente isso, batalhões neonazistas, eles são integrados ao exército ucraniano e são esses batalhões os encarregados de uma tentativa de limpeza étnica no leste da Ucrânia, nesses territórios que pediram independência. Então, a presença neonazista na Ucrânia, quase ninguém está apontando isso como fator de desestabilização da região e altamente, como o TG existe em documentos de cliques provando, financiado pelos Estados Unidos. Ou seja, essa presença massiva de neonazistas na Ucrânia e na Polônia, por exemplo, é algo que não está comparecendo em nenhuma análise ocidental até agora. Nenhuma. Então, a Rússia é a má da história e a boazinha seria a Ucrânia, coitada, que abriga grupos neonazistas, talvez o lugar do mundo que se abrigue mais neonazistas hoje, atualmente. O que acontece agora? Ou seja, essa questão dos neonazistas, eu acho que para os comunistas é fundamental que onde há neonazismo, o nazismo tem que ser combatido. Enquanto nos Estados Unidos o partido nazista, existem pessoas do campo progressista que defende a sua legalização na Rússia, ele é criminalizado. E na Ucrânia, fora o fato da Ucrânia, por exemplo, esse atual governo, ele ter banido o partido comunista, as estátuas do Lênin, injustamente, como diz o Putin, por ele ter criado a Ucrânia, estão sendo derrubadas, e existe uma ofensiva político-militar da extrema-direita e território ucraniano que quase ninguém está falando sobre isso. Isso justifica a invasão de um país soberano? Eu acredito que, a depender das circunstâncias, sim, na medida em que populações civis de sua própria etnia estão sendo atacadas por esses batalhões neonazistas, eu acredito sim, eu tenho um lado na história, eu não tenho um vacilo, uma ação militar para repelir essas ameaças neonazistas aos seus cidadãos, eles são plenamente justificáveis. Essa é a minha opinião particular, tá? E por fim, pessoal, eu queria só trazer aqui para vocês uma questão que eu acho interessante, né? Eu acho que existe uma nova ordem mundial nascendo, muito obviamente nascendo, isso significa que os americanos foram completamente derrotados no Oriente Médio, completamente derrotados, todas as investidas militares americanas foram derrotadas no Oriente Médio, então a entrada pelo sul da... o seco à China e à Rússia por ali não dão certo, muito pelo contrário, a China está ocupando todos os espaços econômicos daquela região deixada pelos Estados Unidos, e o que sobra nos Estados Unidos é tentar acercar a Rússia via Europa, o que também justifica essa ofensiva pressa da OTAN incorporar a Ucrânia ao seu território militar. Mas o que está acontecendo, eu acho que é o feito geopolítico mais importante da história moderna. No último vídeo nosso, nós falamos da desmoralização, da decadência ocidental, e eu acredito particularmente que nesse exato momento a principal aliança militar, ou seja, a aliança militar que destruiu países inteiros na década de 90, todas as grandes guerras, as 48 intervenções militares americanas que ocorrem no pós-década de 90 são sobre a bandeira da OTAN, ou seja, existe um rastro de destruição muito grande por detrás da OTAN. Essa mesma organização do Tratado do Atlântico Norte está passando por uma desmoralização simplesmente incrível. Por quê? Porque eles não podem fazer absolutamente nada contra a Rússia. Ou seja, a Rússia deu um checkmate e a OTAN foi completamente desmoralizada. E para quem conhece história e geopolítica um pouquinho sabe do que significa no simbólico do Ocidente o que é a OTAN. Ou seja, a OTAN como se fosse um orgulho para a manutenção de uma ordem liberal no mundo, uma ordem ocidental, uma ordem atlantista, e ela está sendo completamente desmoralizada nesse momento. Eu acho que esse é o grande feito acontecimento da história recente da humanidade, que é a desmoralização da OTAN, que é uma organização que tem um rastro de mortes e destruição incalculáveis. Eu fico por aqui, eu posso gravar outros vídeos sobre isso, mas não tem como vacilar em uma situação dessa. E eu peço para as pessoas que antes de emitirem opinião sobre aquela região, estude a história da região, e não abracem o que especialistas dizem o tempo inteiro na Globo News, e mesmo o que muita gente do campo progressista tem dito sobre a Rússia, que é, na minha opinião, pura russofobia e pura sinofobia, exatamente porque a China também está tentando tragar a China para essa guerra. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti